Modernidade e transparência. A partir de agora, todas as votações na Câmara serão realizadas de forma eletrônica e exibidas neste painel do plenário. O novo sistema foi utilizado pela primeira vez pelos parlamentares na sessão da última terça. E o primeiro teste foi considerado como positivo pelo presidente Roberto do Elevem. A transparência é o principal fato do painel eletrônico. Com isso, quem assiste a TV Câmara pode ver em tempo real as votações dos vereadores. Hoje fica mais fácil da pessoa que está em casa entender qual vereador que votou favorável, contrário aos documentos na pauta da sessão de terça e quinta-feira. Antigamente, os votos eram contabilizados de maneira manual. Agora, com o novo sistema, tudo será feito de forma digital. O processo é bem simples. Na hora da votação, o tema dos requerimentos e projetos de leis aparecem no telão. Na sequência, os parlamentares podem se posicionar a favor, contrários ou se absterem do voto. O resultado aparece de forma imediata, para todos terem acesso a qual foi o posicionamento de cada parlamentar. É importante, acho que o legislativo também é um legislativo inovador, que traz inovações dentro do regime de transparência, de participação da população. A casa sempre teve essa ideia de cada vez mais mostrar ao público, inclusive através da TV Câmara, das redes sociais, as atividades do vereador. Então, eu creio que é mais um passo que nós demos hoje. Agora, tem o painel, o painel colorido, segundo a sua votação, e aí é mais até fácil para o munícipe ver quem votou contra, quem votou a favor, segundo um requerimento ou um projeto de lei. Para os parlamentares, o novo sistema eletrônico é um avanço importante para organizar e dar mais transparência nas decisões da Câmara. Forma de reforçar a fiscalização e fortalecer a democracia. Uma cidade inovadora, então essa inovação também precisa estar aqui dentro do legislativo, dentro do regime que nós chamamos de transparência e de participação da população cidadã, eu creio que nós temos que avançar cada vez mais. Tem tanto na Assembleia quanto no Congresso e várias outras câmaras municipais já tem um sistema mais moderno. Então, o presidente, ouvindo e também sendo cobrado por isso, ele implantou e, de fato, o que eu quero deixar bem claro, não só a modernização, mas também a transparência que ganhou e quem ganhou foi o munícipe. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti